Me conta, como foi tudo esses dias? O que foi que o beijinho fez? No final de semana eu fiquei só mais assistindo e jogando vídeo, ok? Aí segunda, eu fui pro colégio, teve a educação física, português, inglês e teve a final das Olimpíadas. Sério? E aí? Quem ganhou? Fui em Espanha. Aí na terça eu fui pro colégio e fiz uma prova de ciências. Como foi essa prova? Médicos. Tinha estudado aí? Sim, não tenho como estudar. Férias quando? Próxima semana. Já? Sim. Você já tá preparada pra nossa viagem de férias em família? Tô. Ai, vai ser muito legal, muito divertido. Já almoçou na escola, foi? Já. Vamos comer de novo? Tu tá usando as fraldas do TT como absorvente, é? O quê? O quê? Não, só pra eu entender. O quê? Tá tudo dizendo que as fraldas do TT acabaram porque tu tava usando como absorvente. Como absorvente? Sim. Tu tá menstruada? Eu não. Oxe, tu usou quantas fraldas? O quê? Mas deu certo pelo menos, absorve mesmo ou transborda. Eu não tô usando fraldas da TT, não. Mas tu usou qual? A G mesmo? Aí como é? Tu abre ela nas bordas? É na lateral? Não, eu não tô usando fraldas da TT, não. Aí tu botou só uma? Só uma dá certo mesmo, né, Fabi? Não, eu não tô usando não. Oxe. E a TT usa as fraldas porque tem que tá trocando direto. Se ela não sabe por quê. Ei, você jogou no chão porque você quis, não. Mas você não usa. Mas tem uma amiga minha que ela usa fraldas como absorvente. Ela não querendo entregar as amigas dela. Olha o jeito como é ser velho como é. É. É os seguidores mentindo. Que só sabem inventar calor. Eu não sou mentioso, não. São. Não são. São que inventam mentira minha que eu tô usando fraldas como absorvente. Que eu não faço isso. Acabou porque a TT usa. Eu mesma não. Bom dia, bom dia, bom dia. Que saudades que eu tava de acordar e ter essa vista linda, maravilhosa. Obrigada, Deus, por tudo. Obrigada pela viagem maravilhosa. Só que voltar pra casa, nossa, é inexplicável. Olha. Olha, TT. Que lindo. Olha. 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 Não. Andando. Anda. Anda. Venha. Aqui, ó. Anda. Anda. Aqui. Vem. Anda. Vem. Anda. 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 Que pedicinha essa, aí pedicinha. Ei. Levanta. Vem. Vamos de novo. Vamos de novo. Vem cá Aqui Espera Um, dois, três Já anda Vem Vai, vai Vai, anda mais Anda mais Ai, meu Deus Eu não aguento, irmão Vem, vem Vem Aqui, ó Vem pegar o controle Vem Mamãe Mamãe, mamãe Fica não vinha andando, né, beijo? Sim Tu viu? Ontem Sério? Ela Ela O que? É muito amor Vem Anda, Tetê Vai Tá liberada pra andar, Tetê Vai Tá liberada, vem Você é o bebê Levanta ela, vizinho Mamãe Mamãe Vem, vem Não, tem que segurar ela Deixa ela ficar bem apoiada Peraí, segura Agora Vem, tá liberada Ó, aqui, ó É lula Vem, anda Peraí, beijo Vem, anda 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 Isso Anda Anda Mas andou 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 Sim Parabéns Meu amor A senhora A fralda da Tetê Eu conto as semanas E eu não tô usando a fralda dela, não Seu Leonardo não quer nem que a fralda da Tetê Isso é muito feio, viu, Fabiola Ele não quer nem que a fralda da Tetê Isso é muito feio Eu acho isso, assim, absurdo Mas eu não posso deixar E falta em consideração com a menina também, né Ficar usando as fraldinhas dela Eu não uso fralda da Tetê Ela mostrou os ossinhos Ela fica de olho no doce Não, não quero não Que coisa feia Eu não quero não Quer nada aí, ó Quero não Bernardo Meu amor, não pode Sua glicose deu alterada, meu amor, tá em tratamento Amanhã a Nutri vem Só acabar esse buco Fazer o novo plano alimentar, viu É, Dona Thais Cobra o ômega da Tetê O ômega O óleozinho Pra ela ficar mais inteligente ainda O ômega Que a doutora passou O que é, velho? O ômega Dá lá pra terminar Vai começar Que coisa feia Isso aí não é de Tetê, não, mulher Isso aí é da filha de uma amiga minha Que coisa ridícula, Fabiana Tudo ela quer pra Tetê Tudo ela pensa que é pra Tetê Ave Maria, isso é muito feio Fecha a caixa, mulher Abriu a caixa do presente da menina Ah, tá aí, mulher Tá aberta Eu tô vendo Tinha um laço em cima Tava não Tava não, mulher Coloque lá Que coisa feia E outra coisa As seguidoras tão dizendo aqui Que vão lhe processar Por calúnia E danos morais Difamação e tudo Por você tá chamando elas de mentirosa Se prepare que o processo vem E elas não são bichos de gente não, viu Elas são uns cão de ruim E por quê? Não sei Você sabe Você fica chamando elas de mal educadas Você fica chamando elas de mentirosas Você fica chamando elas de tudo Aí elas estão entrando com as devidas providências Vão lhe processar Ai Tem medo de processo não, é? Eu não tô nem aí Mulher, não tava com o absorvente Maria mesmo disse Tu tava usando a fralda Até como lenço umedecido Como é? Diz-se O lenço umedecido Sim, que você tava passando água Me sei lá Na fralda E tava limpando o rosto Além de colocar a fralda Pra parar o sangue Entendeu? Que imagem mentirosa É, na frente dela Tu não diz isso Porque tu tem medo de apanhar Disse isso Disse Mulher, fecha a caixa do presente da menina, Fabiana Vou fechar Vou fechar